Olá queridos, tudo bem? Mais um vídeo da série Corte Químico e hoje eu vim dar uma dica pra vocês pra você que não quer passar o Réveillon com o cabelo todo esgrenhado, porque eu sei que a gente quer andar bonitinha no Réveillon. Então esse aqui é um produto da Revlon chamado Unique One. Ele é um produto 10 em 1. Ele repara, vou aqui mostrar pra vocês, ele tem 10 utilidades. Vou falar pra vocês dele. Ele repara cabelo danificado e seco, controla o freeze, tem proteção contra calor, que quem teve corte químico não pode fazer prancha, nem escova e nem babyliss sem um protetor de calor do cabelo. Ele mantém a cor, dá maciez ao cabelo, é fácil de escovar e de botar, passar prancha, mantém o penteado, que é o que você quer manter o cabelo durante o tempo, que ele não fique frisado, porque o cabelo com corte químico ele é bem complicado e adiciona corpo ao cabelo, que é muito importante. O cabelo com corte químico ele perde também massa, ele adiciona massa a esse produto. Eu vou mostrar, meu corte químico foi em novembro, em dezembro de dois... perdão, em outubro de 2016. Hoje é dia 30 de dezembro de 2018, meu cabelo ele já cresceu, vou mostrar ali pra vocês. Ele cresceu bastante, eu também tô tomando em makeup hair e aqui, ó, vocês vão ver que é onde o cabelo partiu. Os pedacinhos, a raiz já tá alta, tem que fazer a raiz também pra dar alisada. Aqui, ó, quebrou tudo. Vocês verem que tá menorzinho. Aqui, e aqui é o comprimento do cabelo que não partiu. E eu já cortei ele apenas uma vez. Aqui, ó, tudo que quebrou. O cabelo tava pequenininho, agora tá maior. Né? Aqui. Então, essa é a minha dica para o dia de hoje. Eu vou fazer, eu vou passar esse protetor capilar e vou fazer o babyliss no cabelo. Isso aqui tudo ficou pequenininho, gente. Ficou aqui, ó, mais ou menos. O cabelo ficou uma farofa. Vou passar o protetor capilar, vou fazer uma maquiagem, vou mostrar pra vocês o efeito daqui a pouco, tá? Fica aí. Se você passa o protetor capilar, você já pode fazer o babyliss no cabelo. Tá? Tentar fazer com uma mão só aqui, essa mexinha. E o cabelo fica... Au! Fica bonitinho. Tá? Agora eu vou fazer... Vou botar isso aqui no... No grampinho, pro cabelo descansar, pra fixar mais. Continuo fazendo o babyliss. E o cabelo continua ok. Gente, tudo isso é cuidado intensivo com os cabelos e a proteção, a máscara, o produto de proteger contra o calor. Tá? Porque se você der mole, até hoje o cabelo quebra, o cabelo parte. Principalmente que eu fiquei quatro dias na região dos lagos semana passada. Então, o cabelo, ele ficou muito ressecado. E agora tem que correr atrás de prejuízo, né?